Salve galera ligada no Chagas Channel! Estamos na área mais do vídeo pra vocês, é isso aí. O que trouxemos pra galera hoje? Hoje a gente vai fazer o vídeo dos petiscos, que no vídeo passado a gente foi no mercado mostrando pra vocês, comprando os petiscos exóticos, né, diferentões aqui do Japão. Vocês pediram e nós vamos provar, é isso aí. Bom, algumas coisas que estão aqui eu já comi quando eu era criança e tem algumas coisas também que eu nunca comi. Vamos lá então, gente. Borrom, bombom, 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 bombom. Olha gente, quanta coisa. Pra quem me lascar todinho. Esse daqui a gente achou bem legal porque tem várias coisinhas, tipo mini, sabe? É legal pra experimentar. No Japão sempre tem o lugarzinho certo pra abrir aqui, ó. Gente, fedeu peixe a hora que abriu aqui. Tá, o que que é isso? Não sei. É um bacon, né? Bacon? Sosso katsu. Nani. Alguma coisinha empanada com molho. É peixe? Tem nada dentro, né? Só massa e molho. Hum. É uma massa de empanado, que aqui no Japão se faz muito, né, tonkatsu. É massinha e um molho, só isso. O próximo é esse aqui. Eu não faço ideia o que é isso porque não tá escrito. Tá escrito só aqui a Otsumami. A gente procurou, quer dizer, aperitivo. Comitivo. Ai, meu Deus. Esse negócio que... Tem dois. Hum, esse cheiro é de peixe. Ou alguma coisa do mar. Ai, me lascou. Nossa. Hum. É uma massa bem fininha, ó. Eu sei o que que é. Nossa. Muito ruim. É de Lula. Não é ruim, não. Ah, é muito ruim, velho. Nossa, é muito ruim. Me dá o suco. Roroso. Roroso. Feio bebendo bico assim. É feio, né? Feio, né? Feio, né? Roroso. Eu não sei se esses dois são a mesma coisa, mas eles têm tonalidades diferentes, então vamos provar os dois, né? Sabe o que tá com cara esse aí? É. De ruim. Ah, mano. Mesmo o cheiro da massinha, velho. Eu gostei, velho. Não, engole. É muito ruim. Muito, muito ruim. Eu não sei o processo que ele passa, mas ele é uma Lula. E eu acho que ele é meio que desidratado, ressecado, não sei. Eu gosto. Eu comia uns pacotão assim, ó, quando eu era criança. Então eu come sempre mesmo. Come um pedaço, velho. Até eu sabe que é. Não dá. Não dá. Pra mim essas coisas não dá. Vocês comem essas coisas, galera? Na moral, vocês estão aqui no Japão? Vocês comem isso daí? Eu cresci comendo isso. Então pra mim, pra mim é gostoso. O outro ali era gostosinho. Qual? Que você quase vomitou? O primeiro foi até agora melhorzinho, porque o resto... O resto é o do Lula. Mais um de Lula. Ah, mano. Para com o Lula, velho. Deixa o Lula em paz, companheiro. Pelo cheiro, você vê se é bom ou se é ruim, né? Na moral. E qual que é o cheiro? Você cheira um pouquinho de queijo. Hum, é ruim. A mãe me comeu. Ah, parece provolone. Então, provolone. Tá achando que tá onde? Ó, parece provolone, não parece? O cheiro também. Hum, esse é bom. Esse eu gostei. Hallelujah! E é Lula? Esse aqui é menos pior. Vai, próximo. Ó, esse aqui tá escrito... Furai Binzo. Mais ou menos. Eu acho que é feijão frito. É um feijãozinho mesmo. Deve ser crocante. É bom? Não. Tem gosto de feijão cru. Você já comeu feijão cru? Já. Quem nunca? Eu. Oxi. Hum, parece aquele salgadinho de ervilha. É queimado esse bagulho? Gosto de queimado? Ah, é gostosozinho, né, Vinaldo? Ah, acho que ele é torrado. Ele é. Eu sou muito fresco pra essas coisas, então... Não, você é fresco pra tudo. Suco que eu não aguento. Eu não aguento. É muita coisa ruim. Ah, mas fala que é peixe de novo, velho. Mas você não comeu nenhum peixe ainda. Mas Lula não é peixe. Nossa, é mesmo. É um peixinho. Tem até rabo, ó. Rabinho é meu. Eu como rabo. Que deslegante. Hum, cheiro de peixe. Não me diga. Que bonitinho. Dá até dó de comer. E aí, ó. É um peixinho, ó. Por que que eu que tô experimentando? Sobe, mãe. Por que que você tá abrindo a boca? Hã? Não tô abrindo a boca. Não é ruim. Mas não é bom. O textura parece de carne seca. Ele tem maciez. Não é aquela coisa dura. Ele é o quê? Sucomida. Macia. Submezanino. Abre aí. Nani, 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 soré. Hã? Nossa, que cheiro horroroso. Que isso, amor? Come. Não, não vou comer, mano. Isso daí tá horroroso. Tá feio, véi. Não, não é pra cheirar. É pra comer. Tá, eu vou morder e você come o resto. Não, tá bom. Mas dá um mordidão. Não, metade. Metade. Não é ardido. Ardido, não. Azedo. Azedo? Falei errado. Nossa. Isso aqui me dá uma azia, fi. Até agou meu olho. Isso é umê. É uma frutinha que tem aqui no Japão. Tipo uma mexinha pequenininha assim. E eles fazem esses negócios. Conserva, seca, com sal. Um monte de coisa. É bem azeda. E aí eles colocam um pouquinho de sal. Você acredita que tem bala disso? Sério? Bala de umê. É a bala mesmo e dentro tem uma frutinha de umê. Você tá doido. Você chupa a bala e no final tem essa frutinha bem salgada e azeda. Vamos pro próximo pacote. Esse. Esse aqui. Que é isso, amor? Não sei. Isso aqui eu achei tão bonito. Eu comprei. Mas é Lula. Pô, você... Tem desenho... É Lula. Tá escrito IK. Ah, que legal. Agora que eu vi. É, vem o desenhinho. Vem o desenhinho. Por isso que eu queria comprar. Achei muito bonitinho. No pique do passatempo, tio. Ah, agora que eu ganhei a pita. Cada um é um bicho ainda. Olha isso aqui. É, ó. Aqui é um polvo, é uma Lula. Todos são Lula. Só que eles estão em coisas diferentes. Ah, não cheira Lula. Cheira... Cheira Dilma. Nossa Senhora. Cheira Bolsonaro. Piadinha ruim, cara. Piadinha ruim, cara. Esse é bom. É tipo um salgadinho. É gostoso. Não, esse aqui de aperitivo com uma gelada é bom. Falando em gelada, no vídeo passado vocês viram que o Rodrigo comprou cerveja pra comer com os petiscos, né? Então, mas a cerveja já foi, gente. Nem esperou gravar o vídeo. Hum, esse é bom. Vocês já comeram o Ebicen? No Japão tem um salgadinho que chama Ebicen. E no Brasil também eu vi vendendo quando eu fui pro Brasil. No mercado mesmo. É um salgadinho de camarão. E esse daqui lembra bastante. Não é tão forte quanto o Ebicen, mas ele lembra bastante o gosto. Esse é gostoso. Com uma gelada. Hum... Isso aqui eu adoro, 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 adoro. Poxa, parece camisinha. Isso aqui, gente, é nori. Vocês conhecem o nori, né, gente? Mas esse... Alga marinha. Mas esse aqui é diferente. Até o Tobi gosta de nori. Só que esse aqui, ele tem um temperinho. Ele é até grudentinho, não é? Até o cheiro é diferente que eu como. Não é desse cheiro. O cheiro é peixe mesmo. Não, o nori que a gente compra é pra fazer sushi, né? Isso é gracinha, na verdade. Meu avô mandava muito isso aqui. Nossa, como adorava. Pra comer com arroz também é muito gostoso. Porque ele é temperado e, sei lá, ele é crocante e depois dissolve. Não sei explicar, mas é bom. Agora o momento que o Rodrigo estava esperando. Eu sempre fui encanado de comer isso aqui e nunca comi, velho. Pra vocês terem uma ideia, eles fazem pra cachorro também. É mesmo, eu sei. A gente comprou pro Tobi uma vez um pacotão de peixe seco. Aí eu acho que não tem tempero, eu não experimentei. Mas acho que não tem tempero. Agora, pra humano, tem tempero. Cheiro o quê? É peixe! É peixe! Gente, esse aqui tem molho. Nossa, mano. Esse vem com molho, tio. O que eu conheço é pequenininho assim, ó. É diferente desse. Nossa. Esse aqui eu nunca comi. Ó. Não tem uma aparência muito bonita e nem um cheiro muito bom. Olha a boca do peixe. Não come, mano. Gente, o que que é isso? Acho que tem que tirar. Ele tá assim, olha. Não tira a cabeça. Eu não como a cabeça. Pra comer a cabeça. Sabe quando você tá tomando aquela gelada bem gostosa? Aí já não tem mais o que comer na mesa. Aí você vai lá na sua gaveta, no armário, e acha isso daí. Umas derrelatas. Esse aqui, ó. Desce lindo também. É amargo. É um dos menos piores que a gente comeu aqui. Eu não achei. Ah, eu tô triste, porque eu achei que era outro peixe. Eu não achei tão ruim assim. Eu acho que foi um dos menos piores mesmo. Ele não é igual os outros, que é sequinho e tal, né? Que os outros é bem ressecadinho, bem durinho. Esse daqui tem tempero, tem molho. E ele é mole, né? E eu achei muito amargo. Você come. Bem borrachudinho também. Demora pra... Muito amargo. Não gosto. Não, não, não. Mas ele gostou. Agora as outras coisas eu gosto. Agora esse... É bem pra fim de festa mesmo o bagulho. E agora... Que que é isso, velho? Não, esse aqui foi a única coisa que eu ouvi. Eu falei que porra é essa. Que eu não sei o que que é. É um monte de bola vermelha, velho. Ah, é o mesmo cheiro do me, velho. É o me isso daí também? É o me, não é? Você queria trollar eu pra eu comer um negócio amargo. Isso é amargo. Sei lá o que porra que é. É o me, velho. Eu já ganhei a fita por causa que ela deu um pouco seco pra mim. É ruim isso aqui? Eu não gosto. Olha, até arrepiou eu, velho. Vai, vamos andar, vamos andar junto. Um, dois, dois. Mas tem semente, viu? Mas engole a semente? Não, é um caroção. Sério? Ele é duro, ele é duro, ó. Vamos pôr tudo na boca e vamos ver quem não faz careta, vai. Vamos ver quem consegue comer esse me sem fazer careta. Inteiro. Inteiro. Inteiro, só vai cuspir o caroço. Um, dois, três, e... Sem fazer careta. Já perdeu. Não tá azedo pra você? Não, tá gostoso. Toma a grelha. Você queria engolir esse caroção? Ah! Ah! A cor da língua? O horroroso. Gente, como você não zingou não fazer careta? Meu olho até agou. O meu também, mas eu falei, eu vou ganhar. Eu não entro pra perder, filha. Ah, você sabe. Nossa, eu não gosto disso. Ah! Aí você viu, né, aquele outro era desidratado. Tinha sal, esse já não tem sal, né? Bem, bem, bem azedo. O meu é o que? Uma fruta? É uma frutinha. Agora quando é ressecadinho, tem um pouquinho de sal, eu até como, mas desse jeito. Ó, meu nariz até fugou de chorar. Bom, galera, o vídeo foi esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já comeram alguma coisa do que a gente provou aqui hoje? Deixa aqui nos comentários. Ou, se vocês nunca comeram, vai lá, compra, experimenta e deixa aqui pra gente nos comentários o que você achou. E se tiver alguma coisa que a gente não provou e vocês conheçam, deixa aqui nos comentários que a gente vai lá e vai gravar um vídeo experimentando essas paradas também, certo? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe. Like maroto pra nós. Aquele like maroto pra fortalecer. Você tá chegando agora já? Se inscreve no canal. É isso aí. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. Tamo junto.